Música Boa rapaziada, tamo junto, vamos embora pra casa aí, certo? Tô indo com o parceirinho também, tá com a bike alugada, mesma empresa, tá ligado? Vamos aí, só não sei onde ele está, mano Deixa eu ligar ela Sobe aqui, ó Peraí 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 O bagulho está encharcado, ó Ih, está me levando Fiquei ali Nossa, o bagulho vai ficar logo utilizado Peraí 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 Segura aí, pai E aí, agora? Peraí 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 Tô montando o bagulho Tenta da partida, andando assim, ó Que vai entrar mais ar no carburador Peraí 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 Tá, vamo tentar dizer o que eu faço Tenta ligar esse afogador aqui, pai com esse afogador Calma aí Aqui, ó Eita, porra Eu vou afogar todo o bagulho da bala Você é louco? Você é louco? O cara é útil, poucas palavras Claro, esse é o segredo Parei, faz tudo o teu segredo, robozócio Não, é porque o bagulho estava o seguinte, parceiro Estava acelerado, o bagulho já estava como? Querendo sair no grau, o meu bela tomou Ai, daura, vai daí Já veio essa parada, já tentou deixar afogadinho O bicho é engraçado Foi mal Isso ai, rapaziada Agora vamos ficar para casa Não tem macho na boneca Nossa O cara está tão fraco, está caindo até sozinho Fala ai, o pedido está caído Mas está caído também Mas está caindo com o junto com o pedido É Dá, vamos ai, tu Ai, qualquer fita se aperte Tchau Tchau Ele está ligeiro com o carro, mano O cara é foda Deixa eu levar logo aqui na sua parte aqui, ó Que liga Que liga Vai ter que me acelerou Lá na frente do corredor Que liga E aí Eu acho que ele já está acelerando lá na frente, já é louco Olha aqui, ó Joga O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ae, na cidade de São Paulo, nós é o ódio, caralho! O que é isso? 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 Tem que fazer das aviões, né, mano? Não para no parol, cara. É minha que tem que ficar... A minha, pai, você não puxa com essa mão, né? Eu puxe com essa mão... A gente não tem sentido, gente Não, mas tá o seguinte, para... Eu não consigo, que você quiser... Consegui É um desequilíbrio Não está na acelera, não está na trateco não Esse lado aqui é um buraco, não é louco? Não, 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 não Aí eu vou logo abrir o carburador, você vai ver o bagulho Aí ó, tirei o filtro Tá barulhinho Tá barulhinho Será barqueiro, mano Aí Tem um filtro que tá um barulhinho da hora, pai, não é louco? Aí família, já estava esquecendo Se inscreve no canal, já deixa um like, compartilha a parada Então, vamos lá Vai dar um barqueiro, é um lugar Tô 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 O que é isso? E aí, galera! Opa! Tá teimado, hein? Te meteu louco, né, rapaz? Farol do caralho aí, só farol vermelho, filho! Tem vez que só vem farol verde, né? Vai, vai, vai E aí 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 Olha o braço! O bagulho está ficando os braços É mano, você é louco? Já era família. Esse vídeo vai ficar por aqui Esse vídeo vai ficar por aqui